Está... E vem aqui, vem aqui E vem aqui, vem aqui, vem aqui E vem aqui, vem aqui, vem aqui E faz o olho do que te guia pra dia E vou pro 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 que te guia pra cada vez Tô falando do meu coração Porque ele tava sendo de verdade Tô dizendo que eu tinha criado Preparar tudo, eu tinha criado Tô falando do meu coração E vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui 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 o 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